Música Nossa viagem agora é curta, só um pulinho de 50 quilômetros até Anápolis. Durante muito tempo, a segunda maior cidade de Goiás. E até hoje, a segunda mais rica e a mais industrializada. O PIB Anapolino, a soma das riquezas do município, chega a 14 bilhões de reais. Quase um terço vem da indústria. Não por acaso é chamada de a Manchester Goiana. Como explica pra gente a Lorena Gomes com imagens do Adiel Fábio. Música O apelido vem da cidade inglesa de Manchester, famosa pela força industrial. Mas a gente quer começar essa história numa viagem no tempo. Vamos desembarcar em 1930, na recém-inaugurada estação ferroviária de Anápolis. Na época, um símbolo do progresso e do poder econômico da cidade. A imagem gigante pintada na parede reproduz com arte e detalhes a chegada de novos moradores da cidade mais próspera da região, muito antes de Goiânia. Falar nisso, Anápolis deu suporte à construção da capital de Goiás e da capital do Brasil. O acabamento de Goiânia, vamos dizer assim, chegava aqui nessa estação e seguia de caminhão, porque vinha dos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, chegava até Goiânia por essa estação. Então, essa estação ajudou a construir a capital estadual na década de 30. Já no ano de 1950, da década de 50, já estava um projeto já bem efetivo de vinda da capital federal aqui para o Planalto Central. Então, essa estação aqui, quando em 1957 começa a construção de Brasília mesmo, não tinha rodovias, não tinha ferrovias lá para o Distrito Federal. Então, grande volume de objetos, materiais, chegavam, as ferragens, por exemplo, chegavam nos vagões da estrada de ferro Goiás, nessa estação, e daqui era levado lá para o Distrito Federal. Hoje, tombada como patrimônio histórico do município, a estação é um museu, uma privilegiada oportunidade para conhecer boa parte da história da cidade. Durante décadas, todo mundo que vinha para Anápolis desembarcava nesta estação. Vieram para ficar, construir família, levantar negócios e mudar a cara da cidade. Literalmente, veio gente do mundo todo. Os árabes chegaram primeiro, trouxeram na mala a vocação para o comércio, a cultura e a comida do Oriente Médio. A libanesa Dona Ruda é uma pioneira. Quando nós viemos para cá, já tínhamos parentes aqui, né? Mais antigos que já eram cerealistas, já trabalhavam no comércio. E Anápolis era uma cidade que tinha tudo para crescer comercialmente, né? Indústrias e tudo. Eu tive muita oportunidade dentro do Brasil de sair. De sair de Anápolis para outros lugares. Anápolis, mas eu optei por criar meus filhos. Eu e meu marido optamos por criar filhos em Anápolis. Eu amo Anápolis. Anápolis é a cidade realmente que eu escolhi para criar filhos e hoje, graças a Deus, os netos. Anápolis ganhou espaço num coração dividido pelas lembranças do Líbano. As memórias da terra natal estão penduradas na parede, nas fotos, objetos de casa e na riquíssima culinária. Quase tudo incorporado pelo cardápio anapolino ao longo dos anos. Dona Ruda faz para a família e fiel à inclinação para os negócios para vender também. A culinária libanesa, ela é algo hoje degustado e deliciado pela colônia brasileira também, né? Pelo povo brasileiro. Então, nós, aqui em casa, se come a comida árabe uma vez ou outra, eles comem arroz com feijão. Mas eles amam degustar tudo isso que você está vendo. E claro que a gente vai fazer parte dessa mesa de café da manhã, tipicamente árabe, né? E com comidas bem diferentes, inclusive com nomes difíceis de falar, como esse aqui, que eu não consigo falar de jeito nenhum. Como é que é, Ana? É, esse doce é Ristelos. Ristelos. O que é, afinal? É um doce feito de semolina e hoje eu enfeitei com uns pinholes, né? Típicos do Líbano também. E se joga uma calda por cima quando acabou de assar. E tem tanto detalhe nessa mesa, por exemplo, essa xícara aqui. Essa xícara foi da sua mãe. É, essas são xícaras de família, né? Que é da minha mãe, minha mãe tomava com ela e eu tomo café com ela. Então, na casa de alguns dos meus filhos que gostam, tem essa xícara. E é um café diferente. Esse aqui não é o café brasileiro, não. Não tem nada a ver. Não, eu, porque eu gosto de um café mais forte e sem açúcar, né? Eu amo o café brasileiro também, o coado. Mas eu gosto dele adoçado. Esse não é coado? Esse não é coado e nem adoçado o meu. É forte, dona Ronda? É, é um pouquinho. É um pouquinho. E aqui a gente tem várias coisas que eu vou experimentar, como esse pãozinho aqui, que também tem um outro nome. É o Manoush, esse? O Manoush. Que é o quê? Enquanto a senhora vai falando, eu vou pôr. É o pãozinho, a massa feita com záttar. Porque rindo os libaneses e fala assim, não é libanês quem não tem o dente sujo de záttar. Porque você vai ver que seu dente vai sujar depois. Fica ótimo. Uma delícia também. Eu vou experimentando aqui cada um. Esse aqui que parece com uma esfirra de queijo, também é o Manoush? É o Manoush de queijo. Porque nos fornos lá é habitual. Do café da manhã à tarde, você acha prontinho para comprar. É uma massa deliciosa. Quando eu cheguei aqui na casa da dona Ruda, era um cheiro que exalava aqui. É dessa massa? É a massa. Maravilhosa. E com essa massa a senhora faz várias coisas também. Faço. Faço pão sírio, faço esfirra de carne. Enquanto eu vou comendo. O que é isso aqui? É o arixe. É o arixe acolhada, fervida. E depois escorre o soro. Tempero ela com um pouquinho de pimenta e sal. E passo no záttar que está no pão. A Nápoles comemora 114 anos no fim deste mês. Pode fazer uma festa cinematográfica com ingredientes de vários países e culturas. Essas fotos, que lembram cenas de Hollywood, têm de fato a ver com a celebrada atração de Los Angeles nos Estados Unidos. Três atrizes, estrelas norte-americanas vieram bater em Anápolis. Joan Lowell, Mary Martin e Janet Gaynor procuravam e encontraram sossego na cidade. Bem longe dos holofotes de Hollywood. Não eram atrizes desconhecidas. Gaynor foi a primeira mulher a ganhar o Oscar. Até hoje, o maior prêmio do cinema mundial. Foi em 1929, quando tinha 22 anos. Joan Lowell chegou primeiro em Goiás com o marido. Conhecida por participar como atriz coadjuvante do filme Charlie Chaplin, ela ganhou dos brasileiros o nome carinhoso de Dona Joana. Aqui comprou propriedades e escreveu o livro Terra Prometida, que abordava a vida da atriz em Anápolis. A obra foi vendida nos Estados Unidos e acabou atraindo outras celebridades hollywoodianas para cá. Ali no final da década de 30 para início de 40. E acabou que ela ficou aqui em Anápolis. Aqui não tinha uma gota de asfalto, só poeira. E ela começou a vender essa imagem de Goiás como a terra prometida, Anápolis a terra prometida. E começou a vender terras para texanos. Teve uma vez que chegou um avião aqui em Anápolis que tinha 12 texanos. E esses texanos pareciam faroeste mesmo, com chapéu, calça caque e dentre outras coisas. E no final da década de 40, ela escreve um livro aqui em Anápolis que chama Promised Land. Lança ele nos Estados Unidos e Nova York em 1952. E vende muito esse livro lá. Ela começa a vender mais terras, mas não só para pessoas normais, vamos dizer assim. Começou a vender para cineastas, atrizes, atores, né? Na década de 50, foi a vez da atriz Janet Gaynor se encantar pela cidade. Com o Oscar na bagagem, mais de 40 filmes no currículo. Ela e o marido, um famoso figurinista de Hollywood, compraram uma fazenda por aqui. E pouco tempo depois, convidaram outra estrela premiada da Broadway. Mary Martin, cantora, dançarina e atriz dos musicais Peter Pan e Hello Dolly. Never grow up, never grow up, never grow up. Not me. Se a gente for analisar, olhar para trás, elas queriam o quê? A simplicidade, né? De ter uma fazenda aqui, argado, plantar café e andar aqui nas ruas de Anápolis. A passagem e a vida dessas mulheres em Anápolis no final da década de 1930 até os anos 1980, já foi tema da exposição Anápolis Conquista América. Um acervo de objetos e memórias fruto de anos de pesquisa. Fotos e muitas revistas nacionais estamparam as atrizes e o cotidiano delas em terras goianas. Era Hollywood no Cerrado. A Anápolis bucólica e roceira que conquistou a América não existe mais. No lugar dela se impôs uma cidade sofisticada, cheia de indústrias, uma base aérea da FAB, prédios e parques modernos e muita gente, beirando 400 mil habitantes. No episódio da semana que vem, Lorena Gomes e Adiel Fábio contam um pouco mais do passado de Anápolis, a passagem de figuras históricas como o presidente JK e o arquiteto Oscar Niemeyer, a surpreendente ligação aérea com os Estados Unidos e a beleza dos parques de hoje. É na quinta-feira. É só Goiás que tem. É só Goiás que tem.